Hoje, a Gata do Mineiro vai conquistar o super título aqui, as Gatas Finalistas, você já conhece, né? Tem aí a Miriam Barreto. Transcrição e Legendas Pedro Negri We found love right where we are Baby, we found love right where we are And we found love right where we are Miriam Barreto, Maísa Costa, Carol Santos, Rayane Ribeiro, Camila Campos, Atlético, Guarani, Tombense, Vila Nova, Cruzeiro, ao vivo. Tá faltando, ó. Ah, tá aqui a beira. Logo a Rayane, a Gata do Jaibala, não veio? Tem. O que aconteceu? É. Jaibala tá fraco aí na parada. Ou o Jaibala pegou. Ele também não veio ao programa. Tá cheiroso o estúdio aqui, viu, Léo? Perfumado, né? Tá bem perfumado. Tá colorido também, viu? Parabéns pela seleção das garotas, muito bonita. A disputa está acirrada, mas a torcida do Cruzeiro vai nessa reta final, vai vencer com a Camila Campos, viu, gente? Esse ano do Cruzeiro não vai ganhar nada. Tem uma notícia de última hora aqui, meu povo, que quem vai vencer é a do América, as cinco foram desclassificadas por um erro no registro aí da inscrição. Ih, teve TJD no Gata do Jaibala, você acredita nisso, Miriam? Não acredito nisso. Hein? E aí? Não acredito mais não. Tá vendo? Não acredito não. Não mesmo. Tá vendo? Não sei, notícia errada. Olha, eu vou dizer que essa notícia é hoje do irmão do Ronaldinho. Ele já pôs o Ronaldinho em 200 fluxos, por que ele não pode fazer um negócio assim desse? Esse bem que tinha de ser o da Caldense, viu? Já que garfaram a Caldense na final do Mineiro, pelo menos podia ganhar a Gata do Mineiro, né? Conversei com as três aqui na televisão, as três vizinhos que querem ser o ano que vem Gata do Mineiro pelo Forro Bom. É, e nós vamos ter que lançar, né, Talvez? Lógico. Deixa eu te falar uma coisa, você é tanta mulher bonita aqui, vocês conversam fiados. Não fiados não, tia, nós estamos passando tempo, mas os olhos estão coloridos. Onde é que a gente pode... Elas estão bem aí, né, Miriam? Tem gente pedindo as meninas pra dar uma voltinha, hein, Léo? Dá uma voltinha? Não, fica quieto, Celso. Deixa eu dar uma notícia aqui boa. Deixa eu ver se dá pra cortar pra mim aqui no telão. Dá? Ah, não, né? Estão na frente, né? Como é que faz aqui? Essa outra câmera aqui? Deu agora? Deixa eu dar uma notícia pra vocês, gatas. Na dois. Aqui, ficou bom? Desse lado, desse lado aqui. Ah, vou melhor, né, Celso? A nossa parceira do Gato Mineiro, Prodomo Construtor, vai dar um super prêmio pra ganhadora. Sabe o que quer? Vocês nem imaginam. Não é sair com o Dadá Maravilha, não, que esse prêmio... Esse prêmio é fraco. Desculpa, Dadá, brincadeira. Olha só, na telinha, pode rodar aí a próxima. Tá aí? Vocês conhecem? Alguém conhece, Celso? Se pode aforar? Que bacana, hein? Tu ligita cansado de ir ali. Que praia maravilhosa. Sabe não? Maceió. Maceió? É. Porto Seguro. A Carol chutou Maceió, Camila? Porto Seguro. Porto Seguro. Raíssa. Maíssa, desculpa. Florianópolis. Florianópolis. Míriam. Ceará. Ceará. Ih, é raro. Porto de Galinhas, Pernambuco. A ganhadora vai pra Porto de Galinhas comigo. Essa última parte aí que pegou. Então tá. Daqui a pouquinho, então, a premiação, as gatas, por favor, aqui ao vivo, as gatas agora, desfilando no gramado da Torazporte. E aí, gente? Tô nervosa, gente. Tô ansiosa. Nós também, pelo resultado, daqui a pouquinho você vai saber.